Saio da agenda da área da saúde para a política, pré-campanha das eleições de 2022, os pré-candidatos entram nas redes sociais. Carlos Alberto. O surgimento de pré-candidaturas à presidência da República aquece os bastidores políticos e antecipa uma agenda que estava programada para o final do segundo semestre deste ano. Mesmo em meio à crise sanitária que até o momento deixa mais de 400 mil mortes pela Covid-19, lideranças partidárias se anteciparam e tentam ocupar espaços com os pré-candidatos. O movimento, com diferentes ações e estratégias, mexe com a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição em 2022, e com os pré-candidatos do PDT Ciro Gomes e do PT Luiz Inácio Lula da Silva. O PSDB também não fica na poeira e com quatro pré-candidatos, Tarso Gereissat, João Dória, Eduardo Leite e Arthur Vigílio cumprem uma etapa antes da definição do nome a ser apresentado como candidato ao Palácio do Planalto. Os tucanos têm pela frente a realização das prévias para escolher entre os quatro pré-candidatos quem será o escolhido como candidato. Se no PSTB os tucanos se dividem, no PDT o presidenciável Ciro Gomes colocou o pé no acelerador. A partir desta sexta-feira, o PDT apresenta nas redes sociais a série biográfica em vídeo Ciro, O Dever da Esperança, produzida a partir de entrevista realizada por sua mulher, a produtora cultural Gisele Bezerra. É a pré-campanha, respaldada pela legislação, que já invade a internet. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Embora a maior polêmica na agenda política jornalista Beto Almeida tenha sido com a primeira semana de atividades da CPI da Covid-19, outro momento é esboçado com mais intensidade nas redes sociais e nos bastidores políticos. Depois da entrada do ex-presidente Lula no jogo de 2022 e do senador Tasso Gereissat ganhar apoio para concorrer às prévias do PSTB, que irão indicar o candidato do partido à presidência da República, temos também o presidente Jair Bolsonaro se articulando para montar alianças, enquanto o PDT apresenta uma série de vídeos com a história e as propostas de Ciro Gomes. Jornalista Beto Almeida, a sucessão presidencial é cada vez mais antecipada nos bastidores políticos e também nas redes sociais. A campanha ou a pré-campanha, Luziano, presidencial de 2022 está cada vez mais antecipada e mostrando claramente a dificuldade que será de ter uma candidatura única de centro para se contrapor ao antagonismo que se espera entre um nome que vai ter do PT, seja ele qual for, e o do outro extremo, o presidente Bolsonaro na tentativa da reeleição dele. A começar, por exemplo, como você já citou, essa mudança de rumo aí do presidenciável Ciro Gomes, que desde o início da semana, quando assinou o contrato lá com o marqueteiro, o João Santana, já vem aí se preparando no lançamento de uma série de vídeos. Luziano, lançou um, o Ciro criticando o sistema de impostos no Brasil ou dizendo que ele agrava a concentração de renda, né? Também tem outros dois aí lançados essa semana tratando da questão da necessidade de novos empregos, fazendo críticas ao modelo econômico que tem no país e mais ainda, Ciro Gomes apostando muito nas redes sociais. Hoje, por exemplo, está estreando no TikTok e também está estreando um documentário sobre a vida dele. Isso mostra, Luziano, que Ciro Gomes não está nem um pouco alinhado a essa ação, a essa ação, vamos dizer assim, dos demais pré-candidatos de centro para, por enquanto, trabalharem sem lançar suas candidaturas ou se lançarem oficialmente como pré-candidatos. Ciro adotou aí uma linha própria. Do mesmo modo, a gente tem notado uma mudança de postura muito forte no senador Tasso Jereissat, que até então se recusava a participar, Luziano, de prévias no PSDB. Admitiu a participação de prévias no PSDB. Ontem, durante uma entrevista àquela rede de TV CNN, Luziano, ele foi além do senador Tasso Jereissat e já admitiu que, sim, pode sair candidato à presidência da República. Quando o senador Tasso diz isso, ele muda e muito, ele não descarta, na realidade, a possibilidade de ser o candidato pelo PSDB à presidência da República. E ele usa um termo de dizer o seguinte, que o nome dele foi colocado pelo presidente do partido, o Bruno Araújo, que realmente não era um projeto de vida dele, que ele não pensava nisso, mas que ele está dentro disso. Ele participa. Então, ele vai, sim, participar nessa articulação. E, logicamente, não está de fora. Tanto é, Luziano, que as redes de apoio ao senador Tasso Jereissat, principalmente da juventude tucana, têm se destacado, inclusive com memes muito criativos nas redes sociais. Ontem mesmo, foi um maior comentário, por exemplo, a reprodução de uma capa, de um novo disco, de uma nova música solo aí, da Anitta, que eu nem sei que música é essa, não sei se você conhece, mas, enfim, é um trabalho em que ela aparece em cima de uma cadeira, na frente de um ônibus, e o nome é Girl From Rio. Então, fizeram um meme com o senador Tasso Jereissat, e isso foi uma verdadeira explosão nas redes sociais, o que mostra claramente que o caminho é esse, buscar, nesse momento, redes sociais, ganhar um movimento forte de adesão entre o segmento da juventude e a campanha, quando chegar mesmo para valer em 2022, esses nomes já estão mais do que diversificados na cabeça do eleitor. Essa é a estratégia. Se vai dar certo, a gente vai conferir isso mais adiante. E aí